Só maluco que fez, é maluco que faz, é maluco que eu quero porque quero mais Quero mais, quero mais, quero farmácia do povo, quero mais, quero mais Rota na rua de novo, quero mais, quero mais Mais emprego e segurança, quero mais, quero mais E o maluco que vai fazer, é maluco que fez, é maluco que faz, é maluco que eu quero porque quero mais Quero mais, quero mais, quero bolsa trabalho, quero mais, quero mais Mais escolas rurais, quero mais, quero mais Pagar menos pedágio, quero mais, quero mais E o Maluf vai fazer É o Maluf que fez, é o Maluf que faz, é o Maluf que eu quero porque quero mais Quero mais, quero mais O Singapur em todo estado, quero mais, quero mais O país em todo interior, quero mais, quero mais Leve leite pra São Paulo, quero mais, quero mais E o Maluf vai fazer É o Maluf que fez, é o Maluf que faz, é o Maluf que eu quero porque quero mais Quero mais, quero mais, e o Maluf vai fazer Legenda por Sônia Ruberti